Com gostinho de Quero Mais, voltamos a mais um bloco do Elas. Gente, terminamos falando justamente sobre empreendedorismo, sobre conquista, sobre superação. E aí eu lembrei que teve um dos programas aqui, que eu falei de uma pesquisa, que até 2030, 53% das mulheres aptas a trabalhar, elas estariam no mercado. Mas, em compensação, um terço também, que tem aptidão, que tem talento para estar no mercado de trabalho, ainda não estariam inseridas. E aí, quando a gente conversa, eu estava dizendo a ela aqui no intervalo, essa energia, essa positividade, sabe? E quando está adiante, que dá gosto a gente compartilhar, sugar não, viu, gente? Viu, Diana? É para a gente compartilhar como é bom escutar, como é bom a gente interagir, né? E que esses 1%, um terço dessas mulheres que ainda não estarão, que assistam elas, acompanhem, viu? É um depoimento, é uma experiência que merece atenção, sabe? Que merece ser espalhada, né? Que merece ser degustada, né? Que é um incentivo. Com certeza. A essas mulheres, a gente tendo mãe, sendo mãe, sempre a gente está falando aqui. Sendo mãe, sendo profissional, sendo filha, sendo esposa ou não, né? Independente da sua classe ou da sua decisão de atuar, seja em casa, seja fora. Mas o que fica uma grande lição, Diana, é dar o melhor de si e ter essa, procurar ter, que é um exercício também diário, essa autoconfiança de conseguir, né? De pelo menos lutar. Eu vou lutar, né? Tentar lutar, não. Eu vou lutar. Eu acho que, na verdade, eu acho que a mulher ainda não descobriu toda a força que ela tem. Eu, assim, eu vejo, não só por mim, mas eu tenho irmãs, tenho mãe, nós somos muito guerreiras e eu vejo que do lado também tem outras tantas guerreiras que passam por outras tantas dificuldades e conseguem. Eu acho que a gente tem que se planejar pra gente conquistar as coisas. Pronto. Chegou na parte que eu adoro. Pelo menos, dicas, né? O que é que você, diante da sua experiência, né? Diante da sua trajetória de vida, o que é que você diria pras mulheres aí, né? Pra nossas telespectadoras que estão nos acompanhando aí, do Elas, ou que lhe acompanham também? O que é que lhe motivou? Por isso que eu perguntei, mas hoje. Diana Goulart, o que é que diria pra essas mulheres? Eu acho que a questão, assim, é você identificar, de fato, aonde você quer chegar. E aí você se planejar. Eu falo isso na minha palestra. Você ter os planos de curto, médio e longo prazo. Os curtos é tudo que pode ser mediatista mesmo. Desde fazer um curso rápido, o longo pode ser uma pós, um mestrado, um novo negócio, uma guinada de carreira. Porque não tem tempo pra... Olha só, eu ingressei numa outra faculdade com um filho de seis anos. Hoje eu tenho 37 anos. Certo? Eu sou mais velha que meus professores. E aí? Tô nem aí. Quero estudar. Não tô nem aí. Eu quero estudar. Ninguém vai me parar, não, entendeu? Eu tô lá, estudo. O ano que vem agora já começa uma pós. Se não vier pra ajudar, não venha. Fica distante, né? Outra coisa. As pessoas se preocupam muito, muito. Perdem muito tempo se preocupando com a opinião alheia dos outros. Certo? O que não vem pra ajudar, não vai somar. Então, você tem que tapar o ouvido. Principalmente a comentários preconceituosos, machistas, que a gente enfrenta. Inclusive, muitas vezes, de até mulheres. Certo? Então, eu acho assim, a gente se planejar. Saber onde a gente quer chegar. Muitas vezes não. Principalmente, às vezes, mulheres. Nossa, tem muito. As mulheres precisam se unir mais, gente. Mulher deveria ter que pegar na mão, segurar na mão e vai, né? Pois é. Mas, às vezes, não é assim, né? Mas aí, também, outro... Dane-se. Porque, se não vai te ajudar, não deixa te atrapalhar. Você tem que se barrar, você tem que se munir. Se você se sente... Eu me sinto assim, por exemplo. Não me acha mulher maravilha, nada disso. Mas, dizer que uma pessoa vai me parar, não vai, não. Se eu botar uma coisa na cabeça, enquanto eu não fizer aquela coisa, ninguém me para. Não tem... Porque eu acho assim... Isso eu acho que todo mundo deveria fazer. Esses planejamentos. Onde você quer chegar. Por exemplo, quando eu ingressei na biomedicina, eu não tinha tanta noção de o que eu ia encontrar. E eu me apaixonei demais. E dali já vieram outros projetos. E, assim, eu sei que o meu caminho está só começando, que eu te comentei até isso. Por quê? Porque da biomedicina, eu peguei outros ganchos de outras formas que eu quero ajudar as pessoas. Certo? Até relacionadas mais à questão da saúde. Mas, enfim, eu acho que com o projeto FEMI, eu vou levar para as pessoas como elas podem empreender. Sair do zero. Sair do zero é... Diana, às vezes, não é só a pessoa que não tem condições. Às vezes, tem mulheres que têm condição financeira, que têm um emprego bacana, mas não conseguem fazer diferente. Porque, às vezes, não tem um apoio, sei lá, vamos supor, do marido, aí já baixa a autoestima dela. Tu entende? A mulher tem que saber o poder da profissão dela, tem que saber o poder que ela tem. Se ela for uma dona de casa e fizer um bolo maravilhoso, vai vender isso. Pronto. Não quer depender financeiramente de ninguém? Vai vender o teu bolo. Certo? Então, assim, a forma de renda que uma pessoa pode ter não está direcionada ao dinheiro que ela tem. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas têm essa mentalidade. É verdade. Têm essa limitação. É verdade. Certo? Ler, estudar, fazer atividade física, cuidar do seu corpo, não se prender tanto a padrões, porque, às vezes, isso também embarrera as pessoas. Ai, limita muito. Limita muito, limita muito. Porque a sociedade também impõe um padrãozinho lá e aí todo mundo fica lá naquela loucura querendo chegar. Você enfrentou isso ao abrir o seu negócio aqui, ao escolher Pernambuco como a principal sede, para você começar a realizar aquilo que você já desejava há muito tempo. Tu diz em que sentido? Por algum preconceito por ser mulher, por ser essa empreendedora, entendeu? Ou por algum padrão nesse segmento que tem e que você mostra ser uma pessoa que você ousa, que você vai além, que você tem um olhar visionário, foca para ter aquele resultado. É um poder até de liderança, entendeu? Então, assim, daquela mulher que cheguei, chegando. Cheguei, estou aqui e vim mostrar porque estou aqui. Então, você tem esse empoderamento, entendeu? Então, enfrentou? Eu acho que, assim, hoje não tanto porque eu acho que eu estou em outro direcionamento. Eu estou empresária, então você já está no patamar de investimento, você que toma as decisões, né? Tem alguns cenários que sim, né? Mas, quando eu era funcionária, eu encontrava muito mais. Quando eu era funcionária, eu encontrava muito mais. Os preconceitos, né? Aquela coisa de talvez você ter uma limitação ou porque, literalmente, porque a mulher, de repente, não vai conseguir fazer tal coisa. Tem alguma experiência, assim, que você poderia compartilhar com a gente que lhe marcou? Assim, de algum preconceito? O preconceito que eu digo, às vezes, até uma palavra, entendeu? Até, enfim, a limitação é uma coisa que eu fiz assim, não. Ao invés de me derrubar, isso aí vai me impulsionar. É, assim, tem duas coisas que eu me lembro muito. Que, na época, eu não me lembro tão, assim, claro, porque já faz muitos anos. Mas, assim, eu me lembro uma época que eu trabalhei num banco e eu era estagiária no banco. E aí teve uma oportunidade de fazer, como é que se faz aquele backup de um gerente quando ele ia sair de férias? E aí o gerente da agência falou assim, não, ela não, ela é estagiária. Como que ela vai assumir isso aí? Ela é estagiária. Estagiária e ela. Ele fez assim, né? Tipo, querendo dizer, mulher e estagiária, né? E aí eu peguei e fiz a seguinte pergunta. Você sabe inserir uma nota no sistema? Aí ele ficou quieto. Aí eu falei, pois é, eu, mulher e estagiária, sei. Você não. Né? Então, assim, isso... Eu sofri as penalidades por ter respondido dessa maneira, mas eu não aceitei aquilo. Eu achei muito discriminante, né? Você ser subestimada. Mesmo assim, você se posicionou. Eu me posicionei. E isso é uma coisa que eu nunca deixei de fazer. Então, às vezes as pessoas sempre falam pra mim, personalidade forte. Eu costumo dizer que não é personalidade forte, é personalidade. É opinião. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas. E eu sou uma pessoa que eu gosto ou não gosto, vai saber. Porque eu falo mesmo. É o meu jeito. Não é que eu queira machucar as pessoas, nem quero ser grossa com ninguém. Mas eu me posiciono. Se tiver que qualquer situação que vai precisar se posicionar, eu vou ser uma das pessoas que vão me posicionar. Eu não vou ser a última que vai esperar a decisão de todo mundo pra eu dar a minha opinião. Eu vou ser uma das primeiras que vai dar a minha opinião. Tu entendeu? E isso sempre foi assim. E eu não tenho medo de recomeços. Não tenho medo de mudanças. Se tiver que sair daqui pra outro estado e começar do zero, eu vou sair daqui, vou pra outro estado e vou começar do zero de novo. Isso tá da pessoa, né? Tá na essência, né? Justamente. É o que nós dizemos, afirmamos no início do programa. Todo dia é dia de uma oportunidade, é dia de se reinventar, é dia de conquistar. Tentar conseguindo, viu? Consegui, com certeza. Colocando aquele foco, né, Diana? Aí todo dia tem uma coisa... Assim, quando tu vai... Ai, sei lá. Eu lancei um novo produto lá na clínica, por exemplo. Um novo procedimento. Eu falo, gurias, isso aqui é tão bom. Isso aqui faz isso, faz aquilo. Aí as clientes vêm fazer. Um exemplo, né? Primeiro ponto. Eu falei, ela comprou a minha ideia e ela veio fazer. Se eu não der resultado, eu tô ferrada. Concorda? Então, eu fui lá. Falei, gurias, isso aqui é maravilhoso. Esse procedimento é assim, assim, assado. A minha cliente vem, faz, gosta. Né? Aí eu falei, gente, ela confiou na minha... Olha a responsabilidade. Pode parecer simples, mas não é. Eu prometi um produto, um serviço, no caso. Eu prometi, a cliente confiou, eu entreguei. Eu entreguei o serviço pra ela. A satisfação de resultado, eu dei. Mas é a retribuição da confiança que ela me deu. É uma troca. Né? É o respeitar onde você atua. O conquistar está, como se diz, ligado justamente à parte da responsabilidade. A parte da luta, né? Que nem tudo são flores, na verdade. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser muito verdadeiro. Perfeito. Atrás do foco, né? Tem que ser. Eu acho, assim, você... Nada na vida... Tirando alguns talentos raros, assim. O resto, minha filha, você tem que trabalhar muito. Porque eles são aqueles fenômenos, né? Ah, existe. Por que a gente não é um desses, minha gente? Não, e às vezes eu vou atender nessa área de comunicação. E aí, ou seja, numa consultoria, ou seja também, às vezes até palestrando, ou chega ao serviço de comunicação, a pessoa fala, ah, mas são aqueles exemplos, assim. Ah, mas aquela pessoa de um dia pro outro. Gente, existem fenômenos. Existem exceções. Existe, claro. Foi divulgado e conquistou. Mas em 99% há o quê? Há planejamento. Com certeza. Há foco, há ação, há trabalho, não é? Então, tudo isso interligado pra você conquistar. Imagina se todo mundo fosse ganhar a cena, a loteria. Vem aqui esse cachorro no YouTube famoso, que deu dois latidos e tá famoso. Fica, poxa, ninguém me descobriu aqui ainda, o cachorro deu dois latidos. E pra conseguir aquilo, ele pelo menos fez, como você. Pois é. Ele realizou, entendeu? E tá mais seguindo realizando aí, na verdade. Ô, Dani, sabe o que eu me lembrei agora? Uma vez eu fui dar uma palestra na empresa que eu trabalhava, e a gente deu uma palestra e foi pra pessoas de baixa renda, que eram de alguma, eu não lembro agora, enfim. Eram pessoas de uma comunidade, e aí nós fomos palestrar. E aí, o intuito total dessa palestra era, vamos motivar esses adolescentes, que eles não tão vendo nada além dessa porta, de como que eles podem fazer. E aí, cada um vai contando a sua história, e tu fica assim, nossa. Então, assim, você vê que estrutura familiar é importante, que base familiar é importante, educação é muito importante. Agora, quando você não tem um apoio, seja ele de que lado for, é muito mais difícil. Aí eu me lembro que tinha uma menina, e ela falando assim pra mim, ai, eu queria tanto estudar, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro. E minha mãe também fala que eu nunca vou conseguir nada. Eu falei, ô, minha linda, vem cá, que a tia vai te contar um segredinho. Tampa os ouvidinhos. Se for o mesmo que for a sua mãe falando pra você, você tampa os seus ouvidos, vai pro seu quarto e vai ler um livro. Vai estudar, porque daí quando você estiver lá na frente, você vai ajudar ela. Porque ela não faz, às vezes, por mal. É porque ela não teve educação diferenciada pra fazer. Então, não se prenda a isso. Lembra as crenças limitantes? Não se prenda a isso e vá fazer você o seu futuro. Não é ela que vai fazer o seu futuro, é você. Aí ela ficou assim, sabe, meio gaguejando. Eu falei, bora, bora, vai ler. Quando falar coisa ruim, vai ler e sai fora. E aí depois um outro menino também falou, eu entrei na faculdade, eu estou me dedicando. Aí eu, qual é a tua dúvida? Não, é porque onde a gente mora não tem muita estrutura. Tu entrou na faculdade? Não foi o que tu quis fazer? Então, foca. Continue estudando. Ah, mas tem pouco dinheiro. Tem que ir a pé. Tudo bem, enquanto não der pra ter dinheiro no ônibus, você tem saúde pra caminhar, bora caminhar. É atividade física, é o único exercício que você faz no dia. Não vamos se vitimizar, sabe? Eu sei que é difícil, eu também passei por tudo isso, Dani. Eu também passei por tudo isso. Se eu tivesse a opção, eu ia ficar chorando. Ou reverter. Ou agir. E aí você agir, daqui a pouco você vai pegar na mão de outra pessoa que também está na mesma vibe que você, também querendo crescer, também está difícil pra ela. Aí você arruma um parceiro pra caminhada. Ai, gente, que essa corrente aí, não é? Essa corrente do bem. Essa corrente do bem. Tem até um filme, né? Que é muito bom sobre isso. Eu até indico. A corrente do bem. E começa justamente a se tornar realidade por uma criança. Aí, tá vendo? Sabe? Ele nem sabe a proporção que isso vai tomar, mas a corrente do bem dele, eu não vou contar mais não, mas assistam. Quem puder assistir, é uma grande lição de vida. Esse filme, Corrente do Bem, é antigo já, mas é muito bom. Não tem tempo, né? Tudo que vier pra somar, que vier pra ajudar, pra auxiliar, pra nos incentivar, que venha, né? No próximo que tiver, o evento que eu tiver que eu vou palestrar, eu vou te convidar pra ti. Porque a palestra, assim, é bem dinâmica, né? Eu vou bem no calo. Eu chamo muito a plateia pra perguntar, pra dividir, porque às vezes eu gosto de somar. Então, às vezes eu posso passar uma informação que não é tanto que elas estão querendo naquele momento. Então, eu deixo fazer as perguntas e personalizo. Então, eu falo de beleza, autoestima e empreendedorismo. As mulheres a se libertar, investir, ser donas de... Eu já estou me oferecendo, meu amor. Eu vou pra sua palestra, vou conhecer o seu espaço de beleza. Vai conhecer o meu espaço, depois estou olhando o Instagram. Exatamente. Mesmo estando anotado, mas diz ao nosso telespectador aqui, como é que a gente vai encontrar a Diana Goulart. Exatamente. No Instagram tem o profissional, que é Diana Goulart Beauty, e o meu pessoal, que é Goulart Diana. Certo. O espaço fica onde? O espaço fica em Boa Viagem, próximo àquela colégio americano, que é um ponto de referência ali. Certo. O telefone de contato? É o meu... Posso falar? Pode. É 21... É 21, né? É o prefixo 9-7286-8697. Então, pronto. Tem o fixo, mas eu não me lembro de cabeça agora, não. Eita, não. Mas a gente vai procurar direitinho e vai colocar aqui, gente. Depois a gente coloca. Então, ó, querer saber, encontrar esse espaço de Diana, querer saber mais das palestras dela, né? Entre contato. Aqui, ó, vai estar aparecendo, né, Natásio? E também o que Diana falou agora. Diana, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Por sua participação, por sua história, sabe? Pelo seu relato, pelo seu incentivo. E que as mulheres continuem realmente evoluindo, se unindo, né? Se potencializando. Se potencializando, exatamente. Potencializando. Porque aí, fora, não é fácil. Esse mercado que vive numa verdadeira transformação, mutação, né? Não tá fácil pra ninguém. Tem que continuar. Tem que continuar, né? Cada um fazendo a sua parte, o seu melhor de si. Não é verdade? Os resultados aparecem, pode ter certeza. Uma coisa boa, escutar. Muito obrigada. Essa energia é muito boa. E vocês, fiquem aí, viu? Sempre acompanhando. Até mais um Elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto